O Sistema Comércio MS, por meio da Fê Comércio e do Senac, realizou hoje o evento GPS Mercado 2024, que apresentou cenários e tendências para o varejo. O evento foi voltado para empresários e gestores do Estado com palestras, rodas de conversa e também network. As palestras foram voltadas ao varejo e empreendedorismo. Pensando em mercado, as rodas de conversas tiveram debates como atualidades, que podem ser implementadas no comércio. A gente traz aqui para esse público tendências, cenários, tudo aquilo que o varejo talvez ainda não tenha implementado, que são realmente tendências, mas que possam já de alguma forma inspirar os empresários a de alguma forma trazer isso para o seu negócio, se não seja completamente aplicável, alguma ideia ele pode trazer e assim ele pode concorrer nesse mundo tão competitivo, que são os negócios que nós temos hoje em dia. Nós temos trazido aqui esses consultores da área de varejo para que possa disseminar aqui para os nossos empresários, que são principalmente aqueles que não tiveram a oportunidade de ir para uma Nova York, numa feira NRF, poder mostrar para eles o que há de mais moderno para que eles possam estar se atualizando. O principal objetivo do GPS de mercado 2024 é abordar temas referentes ao varejo, que foram vistos no evento NRF, que foi realizado em Nova York, nos Estados Unidos. A ideia é debater as percepções e trazer os cases que foram vistos na feira para serem aplicados no mercado brasileiro. O palestrante Fred Alecrim compartilhou o que tem de novidades no setor. Por incrível que pareça, muitos empresários não olham para dados como deveriam olhar, para a tomada de decisão, para saber o que realmente funciona. Cada vez mais no mundo dos negócios, essa é uma grande tendência, é fazer o que faz sentido e fazer o que dá resultado, para que você tenha certeza que cada tempo dinheiro e energia investido tem o resultado que o seu negócio precisa. Outra palestra foi direcionada para tecnologias. O retail media, onde a gente transforma a loja em um canal de comunicação para as empresas, como as indústrias, por exemplo, e as indústrias têm completo interesse em se aproximar mais do consumidor final, usando esses canais. E o outro, obviamente, é a inteligência artificial, a força da inteligência artificial, que vai ajudar a gente a produzir muito mais, em um menor espaço de tempo e ser muito mais produtivo. E aí, o gap entre quem produz com o IA e quem não produz vai se tornar cada vez maior. Por isso é importante estar ligado no que está acontecendo. Para os organizadores, é importante que os empresários fiquem atentos às novidades e que sigam o que é tendência e está sendo aplicado no varejo mundial. Hoje, o mundo é muito competitivo, então conhecimento traz resultado de competitividade. Os empresários têm que sair do seu zona de conforto, procurar conhecimento para colocar em funcionamento dentro dos seus negócios, para que ele possa estar impulsionando cada vez mais o seu negócio.